Vou te comer na copa Vou te comer na copa De quatro em quatro anos eu vou te tacar a piroca De quatro em quatro anos eu vou te tacar a piroca Cara WS, acelera o beat que agora eu quero ver só bumbum Vou te comer na copa Vou te comer na copa De quatro em quatro anos eu vou te tacar a piroca De quatro em quatro anos eu vou te tacar a piroca Jogo bumbum, tum, 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 jogo bumbum, tum, tum, tum Caralho WS, é o Kuki e o Higueira No ritmo da copa Vou te comer na copa Vou te comer na copa De quatro em quatro anos eu vou te tacar a piroca De quatro em quatro anos eu vou te tacar a piroca Vou te comer na copa Vou te comer na copa De quatro em quatro anos eu vou te tacar a piroca De 4 em 4 anos eu vou te tacar a piroca Jogo bumbum tum 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 Caralho WS é o Kuki e o Higueira No ritmo da Copa O ano do Axa é um ano de comer xereca Vou te comer na copa Vou te comer na copa De quatro em quatro anos eu vou te tacar a piroca De quatro em quatro anos eu vou te tacar a piroca De quatro em quatro anos eu vou te comer na copa